NoTagGames de volta, então gurizada dessa vez aí, PES 2016 de qual console? Playstation 3 Então gurizada, eu tava trazendo aí no canal os vídeos da demo do PES 2016 no PS4 Agora eu tô trazendo aqui no PS3, gurizada, dá pra ver a diferença, o que tem e o que não tem diferença Então vamos lá Fazer uma partidinha aqui entre Palmeiras Não, pegar a França contra a Roma, França contra a Roma Proficultores Gerais, aqui é a mesma coisa, 7 minutos, mesma coisa ainda Plano de jogo Tá, a mesma coisa também aqui Continua pra mudar de posição, tudo a mesma coisa Falaram que ia ter poucas diferenças, mas já tô vendo muita diferença Eu vejo uma diferença aqui, já gráfica Pode ver em volta dos jogadores, vocês veem um pouco de serrilhado entre eles Ou seja, isso é o que já esperávamos, né gurizada O gráfico ser um pouco inferior Já tava sendo bem esperado E outra coisa que deve ser bem esperada Deve ser a entrada do jogo, né Que dizem que não tem a cena de entrada Da partida, então vamos ver Se realmente não vai ter a cena de entrada E se a jogabilidade mudou muito Referente ao do PS4 Como mesmo vai ter a cena de entrada? A jogabilidade do PS4 mudou bastante? É, realmente a cena de entrada não tem O gráfico dá pra ver que tá pior também Então é isso aí gurizada Gráfico e cena de entrada são inferiores São os pontos negativos aí do PS 2016 pro PS3 Mas nada que abale Tô vendo a jogabilidade agora Vamos ver Vamos ver Pega a bola, cara Pega a bola Pega a bola do Javinho Vou pegar, cara Vou pegar Nossa Nossa Goleiro Boa bola Lá em cima Cara, eu vou dizer pra vocês A jogabilidade não tá igual do PS4 não Do PS4 tá um jogo mais limpo Assim, mais solto Mais rápido, digamos assim Do PS3 já não tá tanto Pode ter mudado alguma coisa Mas não tá tão Boa quanto do Do PS4 não Olha lá Pezema Vai bater Não deu Mas tá bem bom, cara Tá bem bom também Do PS3 Não tá muito ruim não Tá bem Tá bem legal o jogo Claro que mudou Teve mudança na jogabilidade Com certeza Mas ainda o PS4 tá mais Tá mais limpo Tá mais solto Tá mais leve o jogo Talvez seja até por causa do Por causa da resolução Que o PS4 roda 60 FPS E no PS3 acredito que seja 30 E seja 720p Então pode ser isso, Grisada Pode ser isso Mas tá muito bom De qualquer jeito Tá muito bom Não tenho o que reclamar Ainda Perto do 2015 Tá bem melhor sim Tira daí Gervinho Ele dá rola Vamos lá Boa Dezemar Ai, ai, ai Vamos pegar essa bola Vamos pegar essa bola Pega Olha lá Quase deu o chapéu Mas tá diferente, Grisada Nos dribles Nos passes Nos chutes Eu tô vendo disso A única coisa é a lentidão Que não tá tão rápido Como no PES 2016 Do PS4 Mas tá bem legal Vale a pena ainda De qualquer jeito Ai, meu Deus Goleiro Mandanda Beleza Olha o silêncio Que deu, cara Que silêncio é esse? Voltou Bata Você tá meio estranho aqui Boa 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 Não deu Não deu pra completar Bezema Vamos lá Matuidi Porra, Matuidi Bezema Vai bater Goleiro Defende Que chutaço, cara E na cantina O gráfico tá melhor Na cantina Realmente O gráfico tá melhor Vou trocar pra área Essa bola É pra fazer Tira o goleiro Oxa, tá aí mesmo Goleiro Defende Dançou a bola Toma o saco Não sei o nome Se virar da mãe As faltas Pelo que a gente percebe Também diminuíram No PS3 Ou seja Tá bem bom mesmo Termina o primeiro tempo 1x0 pra Roma E mandando no jogo Que loucura Segurizado Vamos lá Vamos lá Boa bola Boa Boa Matuidi Matuidi Ai, ai, ai E outra coisa Eu jogo melhor No PS4 Do PS3 Já reparei isso O PS4 Não tinha perdido Nenhuma ainda E o Juiz Não marca a falta O Juiz É bondoso Marcou Só porque eu falei Ele marcou Não machuquei o cara O gráfico tá bom Gozada Claro O PS4 é melhor É mais Tem mais textura Suavização Mas o gráfico As faces Estão bem Parecidas Mesmo Tiradeira a bola Ai, ai, ai Olha ali Vai sair o gol Da Roma Nossa, cara Ele não deu o pênalti Vamos lá Então O Bezema Ah, não Não, não, não Boa 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 Bezema Não deu Falta, seu Juiz Não deu falta Não deu falta Até o seu Juiz É bem bondoso Meu Deus do céu Tira a bola daí Olha isso, cara Tira a bola Boa Varane Antes dessa bola Pra frente Consigo chutar gol No analógico também Do controle do PS3 Tá meio ruim Até me atrapalha um pouco Vamos Pega a bola Não deixa o Tote marcar Boa bola Vem junto Vem junto Corre, cara Ah, não deu Vamos lá, Guzada Vamos lá Vamos botar esse jogo A primeira vez Tô jogando aí No No PS3 No PS 2016 Tô achando Diferente Do PS4 Mas também Muito diferente Do 2015 Do PS3 Então o Seja Tá muito bom ainda Ah, tira Não Não, não, não Meu Deus do céu Vai marcar o gol Tira daí a bola Tira a bola daí Bolão Só no carrinho Ele arrasta Olha lá em cima Que bolão Pro Valbuena Que bolão Lançou ali Pro Bezema Caralho Velho Que massa Curtim Gurizada Até que Enfim Uma coisa Diferente Vocês viram Isso Olha o que O Bezema Ia fazendo Ia aprontar Gurizada Ele ia dar Ali Olha o Escorpião Cara Vamos afastar Essa bola Olha Olha Ia dar O escorpião O chute Do escorpião Cara Muito bom Isso Coisa que não Acontecia Jamais No 2015 Era raro Acontecer Uns lances Desses Tipo bicicleta Rolê O chute Do escorpião Curti demais Curti demais Isso Viram Tá diferente A jogabilidade Tá diferente O gráfico Tanto no PS4 Tanto no PS3 Esqueci que agora Lambresto tem que Continuar andando Senão ele não completa Tanto no PS3 Quanto no PS4 Vamos lá Vamos lá Ai que ousadinha Me deu um corte Vamos lá Boa Não foi boa não Vai terminar o jogo Vamos tocar essa bola Termina o jogo Roma 1 França 0 Mas é isso aí Curizados Se vocês gostaram Então Se inscrevam no canal Deixa aquele like Que vai ajudar muito No crescimento do canal E vocês vão ficar ligados Como vocês sempre Quando eu postar Vídeos novos Beleza Curizados Espero vocês no próximo vídeo Se inscrevam Não deixem de comentar E também É nóis E Falou Tchau Tchau